Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital Juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, hoje vamos fazer aqui um projeto de guarda-roupa sob medida Um roupeiro sob medida Cada região as pessoas chamam de um nome Aqui em São Paulo a gente chama de guarda-roupa Outros tem aí o closet, que já é separar um cômodo Só para você fazer a parte de troca de roupa do cliente Onde você pode colocar o guarda-roupa, roupeiro, espelhos, entre outras coisas Para vocês trabalharem, isso varia de projeto para projeto A gente vai fazer um hoje aqui sob medida Espero que vocês gostem E se vocês estão gostando dessa série aqui do Promob Deixa o gostei aí no vídeo Compartilhem também o vídeo É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo E no link da descrição a gente tem o curso completo do Promob E também temos outras dicas aí Para quem trabalha com arquitetura Deem uma olhada no link da descrição Que são links muito bons Que vão ajudar vocês ainda mais Tanto na carreira como na vida profissional Tá bom? Bom galera, deixa eu usar Vamos aqui dar uma explicação bem rápida O roupeiro é sob medida A gente vai trabalhar algumas medidas aqui Para vocês aprenderem a fazer esse projeto no Promob Então se eu passar, ultrapassar alguma medida aqui Comentem aí no comentário Deixem seu comentário aí com algumas correções Que a gente pode discutir algumas medidas aqui Tá bom? Desde já a gente vai trabalhar com a medida de pé direito Da nossa parede de 2,70m Tá bom? É a medida da nossa parede Vamos dar uma verificada aqui A gente está com 2,70m A gente vai fazer um roupeiro de 2,50m de largura Provavelmente aí vão ter quarto portes Mas durante o projeto a gente vai trabalhando E vai tentando entender melhor Como é que a gente vai fazer esse projeto funcionar Tá bom? Bom, beleza Beleza galera Vamos já mudar aqui as nossas intenções E já começar os trabalhos aqui no nosso projeto Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso projeto É colocar uma porta Que eu vou fazer com que esse roupeiro esteja próximo de uma porta Então já vou clicar aqui e vou arrastar ele para cá Tá bom? Já vou colocar uma porta aqui Ele já deu 3 metros e lá vai cacetada Vamos aqui em Decore E colocar um ponto elétrico Esse ponto elétrico Vai ser mais para a gente ter uma base Uma noção aí de valores e espessuras Então a gente vai ter aqui o nosso Opa, um pouco mais 25 Ah não, espera aí Desculpa gente Vamos lá, vou aplicar a colisão aqui Agora sim Vamos ver 402 aqui Então eu estou aplicando aqui Um ponto de luz Vou deixar aquele 40 Deixa eu só ver aqui Ele está um pouco mais Então Na verdade eu estou tirando do lugar errado 118 Espera aí gente Vamos mudar aqui a A bendita da unidade Que ele está em milímetro E eu trabalho em centímetro Só em algumas coisas que eu mudo para milímetro Alguns ajustes finos Eu mudo para milímetro Nesse caso eu não vou trabalhar com centímetros Caso você tenha familiaridade com milímetros Então vamos trabalhar com milímetros Mas agora nós vamos trabalhar com centímetros E agora sim Eu quero que ele fique com 15 Lembre de ligar aqui a sua colisão Eu vou tirar essa função junção aqui E depois a gente vai Habilitar ela de novo A altura aqui A gente vai mudar para 90 Então ele vai ficar nessa altura Agora eu tenho aqui O meu ponto de luz E a minha porta colocada E agora eu vou começar a projetar O meu guarda-roupa Tá bom? Bom, como nós estamos falando de dormitório Obviamente a gente vai vir na aba dormitório E na aba dormitório A gente vai vir aqui Na aba composição Tá? E já vamos pegar uma lateral aqui No projeto, tá bom? Então já vamos clicar aqui na lateral E já vamos aplicar aqui Uma lateral no nosso projeto Tá ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui galera Aplicando a minha lateral do projeto É deixar ela aplicada aqui A 250 centímetros Que seriam 2 metros e 50 Tá bom? Com isso ela vai ter aqui Um valor total De 2 metros e 50 Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui É já colocar um arranjo Só para a gente ter uma base de medida Do local que a gente quer Inserir essa Esse projeto, né? Então eu vou inserir aqui Ela em 2 metros e 50 Então ela veio aqui Já colou na parede Ou seja Daqui para cá Ela está com 2 metros e 50 Tá? Mas o que eu quero que aconteça É que ele fique com o valor total Vamos agora aqui pegar A minha O meu ponto A este ponto Tá? E a gente vai ver que ela está com 2,51 e 8 Né? Que é a espessura do meu Do meu Da minha medida, né? Então se eu colocar aqui Em Em Y Eu tenho um total de 2,51 Então o que está acontecendo? Ela está ficando com 2,50 mais 18 centímetros Da minha lateral Que foi o valor de De espessura da madeira Que eu coloquei aqui Tá? Então a gente vai corrigir isso Da seguinte forma A gente vai trazer Essa lateral aqui Tá? Vamos aqui em movimentação Agora sim Eu vou mudar aqui Para Unidade de medida Milímetros Tá ok? Vou trabalhar aqui com 18 E aí está vendo aqui No pontinho mais aqui Eu vou jogar Mais para cá E aí se eu medir aqui O meu projeto Provavelmente ele vai estar Com 2,500 De espessura Né? Vamos ver aqui O total 2,500 de espessura Porque é isso que eu quero No meu projeto Tá? Que ele fique exatamente Com 2,500 Bom A altura que a gente vai trabalhar aqui É de 2,50 Tá bom? Vamos trabalhar com 2,50 Vamos pegar A altura aqui Do meu Do meu projeto Né? E mudar essa altura Cota posterior E inferior A gente vai colocar Com 2,50 Opa Não é isso Peraí Peraí Eu não quero aquela Movimento Eu quero que ela mude A espessura Na verdade é aqui Né? Então a altura está com Vamos lá Voltar de novo Mudar aqui A preferência Eu prefiro trabalhar Com centímetros Porque a minha cabeça Funciona melhor Com centímetros 250 Né? Que é o limite Da minha madeira Aqui Peraí Opa Volta Né? E aí eu tenho Um Um afastamento Da parede Em zero Então aqui Eu vou querer Zero Também Tá? E aí eu colo Ela aqui E aí como vocês veem Aqui ó Sobrou 10 centímetros Né? A minha A altura do pé direito É 2,60 Eu quero 2,70 Tá ok? Bom Continuando aqui Né galera Tive que atender O telefone aqui Por alguns minutos Mas aí A primeira coisa Que eu vou fazer Aqui é colocar Uma emenda Tá? Então eu vou pegar Aqui e colocar Uma emenda Aqui nesse Nesse arranjo Tá? Então Aí muitas pessoas Podem dizer que Eu vou estar errado De alguma forma Né? Mas eu vou aplicar Uma emenda Porque eu quero Que esse topo Ele chegue ali Até o fim Tá beleza? Vou segurar o ctrl E clicar na peça Clicar com o direito E mandar agrupar Tá bom? Então Essa peça Virou uma peça só Tá ok? Esse Na parte de baixo Aqui Eu vou tentar descobrir Agora porque Que apareceu essa linha Pera aí Vamos voltar aqui Que essa linha Não deveria ter aparecido Vamos dar um ctrl z Ctrl z Ela voltou aqui Ah tá Foi na hora Que eu coloquei o arranjo Então vamos colocar O arranjo de novo Colocar ele 2 em z Colocar ele Com 20 centímetros Tá? Vamos inserir Já entendi Ele veio aqui Ele ficou Dentro aqui Um perto do outro A altura Continuou 2,50 Eu só quero ela Com 20 Tá? E aí o deslocamento Aqui Que tá em 20 centímetros Da cota superior Eu vou querer Que ela suba Deixa eu só pegar as medidas Aqui pra entender Como é que tá funcionando Nessa medida Ele tá com 20 centímetros Aqui da cota superior Não é isso que eu quero Eu quero que ela entre Lá no meu projeto Na parte de cima Vamos lá de novo Opa Vamos voltar aqui Aí Meu pé direito voltou Vamos clicar em arranjo Tá? Vamos aqui pra Colocar 2 Né? Na verdade Essa distância Que ela ficou aqui Né? De 2,50 m Um do outro Eu posso mandar inserir E agora assim Vai ficar certo Tava fazendo Da forma errada Ela tá com 2,50 de altura Eu quero ela só com 20 Pronto Vou pegar os dois aqui Ó Vou selecionar com o ctrl Clicar com o direito E agrupar Beleza pessoal? Bom Agora galera Eu preciso dessa mesma Parte aqui Né? Desse mesmo Projeto aqui Deste lado Do projeto Vou até deletar Essa minha outra madeira Aqui Tá bom? Vou criar esse arranjo Aqui Né? Vou até copiar aqui Ó Essa cota posterior De 2,42 Aqui Vamos copiar nela Tá vendo? Vamos dar um ctrl c Nela Vamos ver se funciona Vamos pegar esse arranjo Aqui ó Vamos dar um 2 nela Vamos dar um ctrl Opa Botão errado aqui de novo Vamos dar um ctrl V aqui E vamos inserir Tá? Veja você aí Que essa madeira Ela veio pra cá Agora galera O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer aqui Um tamponamento E um fechamento E uma sobra Aqui pro meu projeto Tá bom? Então a primeira coisa Que eu vou fazer aqui Eu vou vir em propriedades Vou diminuir Essa espessura Que ficou aqui Com 55 cm Exatamente isso Que a gente quer E vou diminuir ele Para 10 cm Tá? Então vamos por aqui E ele vai ficar com Opa Vamos lá de novo Ele vai ficar com 10 cm Não vai ficar Porque ele está Agrupado Eu não quero ele agrupado Eu quero que ele desagrupe E agora sim Eu consigo mudar ele Para 10 cm E esse aqui Para 10 cm Também E aí eu venho aqui Clico nos dois Clico com o direito Agrupo de novo E agora eu vou fazer o seguinte Eu preciso alinhar Esse mesmo valor aqui E aqui No mesmo alinhamento Do que eu estava lá Então eu vou vir aqui Vou clicar com o direito Segurar E arrastar Para este Para essa peça Que a gente criou Tá bom? E aí eu vou pegar aqui O meu desenho Vou arrastar ele para cá E aí eu vou Nesse momento Aproximar aqui O meu projeto Pronto Vou colar os dois aqui Vou dar um ok Essa distância Que está aqui De 2 e 82 Eu vou pegar Ele de novo Vou até selecionar Ele aqui de novo E Aí eu posso Colocar aqui Na cota anterior Os mesmos dois Que ele vai Andar para mim Lá para aquele lado Tá bom? Bom Agora uma coisa Que a gente vai fazer É criar esse mesmo Essa mesma peça Criar um outro arranjo dela Porque eu preciso fazer O afastamento da parede Então vamos dar um 2 aqui Posso mandar inserir Do outro lado Manda inserir do outro lado Vou rotacionar Esse meu objeto Ele vai rotacionar Para esse lado aqui Vou alinhar ele aqui No projeto Que ele está virado Vou colocar ele Espera aí Que ele girou Para o lado Que eu não queria Vamos pedir para voltar Aqui Pronto Vou clicar com o direito Para ele ficar vermelho Então aí ele vai Ele vai andar Para mim aqui Tá ok? Deixa eu ajustar ele Mais ou menos Para cá E ele vai ficar Dessa forma Vamos dar um ok E aí agora Eu vou usar A movimentação De deslocamento Vou jogar ele 3 centímetros Para trás Vou jogar ele 3 centímetros Para trás Só observar aqui Os mais e menos Aqui E vamos jogar 3 centímetros Para trás Beleza? Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir Essa espessura Dessa minha peça Então eu vou desagrupar ele Para eu conseguir editar ele Tá bom? E agora eu vou voltar lá Para os meus milímetros Porque aqui vai ser Um ajuste fino Tá? Então eu vou trabalhar Aqui com milímetros E aqui ó Eu vou trabalhar Com a espessura dele De 32 centímetros Tá vendo? Ele está com 18 Aqui eu vou colocar ele Com 32 centímetros Tá? Então ele vai ficar Com 32 aqui E esse também Vai ficar com 32 Beleza? Lembrando que é Emenda na emenda Então ele vai ficar ali Certinho Do jeito que a gente precisa Tá? E aqui ele já Estava com um espaçamento Aqui né? Da parede Então agora a gente vai Selecionar os dois Aqui de novo Vou clicar com o direito Agrupar Para trabalhar com a peça Agrupada Né? Vou arrastar E vou Selecionar aqui A parede Tá? Opa Vamos clicar com o direito Aqui né? Vamos voltar Porque ele foi errado Para variar Aí a minha peça Se esmou De ficar aqui Na parede Eu não quero isso Né? Deixa eu só Pegar Ela aqui Que está na parede Eu não quero Que ela fique Na parede Para variar Então vou pegar Ela e alinhar Aqui de novo Vou clicar aqui Para voltar Que eu não quero Que ela movimente Dessa forma Clica com o direito Na peça E aí E aí eu arrasto Ela para cá Dê um ok Tá? E agora eu vou pegar Aqui a rotação E vamos girar Ela 90 Por que ela não quer girar Essa Belezinha Movimentação E ela não está girando Que beleza Vamos deletar ela de novo Vamos fazer ela de novo Vamos lá Aqui Vamos pegar Esse 1.8 Que está aqui Eu preciso Fazer com que Essa peça Se transforme Em uma peça só Vamos desagrupar Tá bom? Vamos agrupar De novo galera Eu errei Vamos agrupar Ela aqui Vamos agrupar Beleza Com ela Agrupada A gente vai trabalhar Da seguinte forma A gente vai pegar Aqui o nosso Arranjo De novo Vamos arranjá-la Ela aqui Né? Ela vai ficar com 18 Vamos inserir Vamos Fazer o giro Nela já Vamos ver Se a gente consegue Fazer o giro Nela Vamos fazer Ela não gira Porque está agrupada Só pode ser Né? Vamos desagrupar E agora sim A gente vai conseguir Fazer a movimentação De giro Nela Não conseguiu Por que Que não está Girando? Vamos entender Por que a peça Não está girando Né? Tá Agora a gente pode Vim aqui E dar o giro Por que Que não está girando? Bom galera Tive que dar uma pausa De novo Para entender Por que Que não estava girando Eu só mudei aqui Para a minha A minha A minha Unidade de medida Tá bom? Dei um ok E aí ela girou normal Deve ser algum bug Do programa Tá bom? Bom Como eu estava dizendo Vamos voltar aqui Clicar com direito Então a gente clica com direito Segura e arrasta Para cima dessa peça aqui Tá? Clica com direito Aqui para ficar vermelhinho E arrasta essa peça E alinha ela aqui Neste ponto Tá? Vamos dar um ok Agora aqui na movimentação Você digita 3 Muda para o deslocamento Tá? E aí aqui Em menos A gente anda 3 centímetros Para cá Tá ok? Vamos em propriedades aqui E a gente vai mudar ela Para 3 centímetros Vamos ver se ela vai mudar Né? Se ela não vai ser Não, não vai mudar Então a gente tem que vir aqui E mudar ela manualmente Tá bom? Vamos desagrupar Vamos pegar a peça aqui Vamos colocar ela com A espessura que a gente quer Que agora tem que ser em milímetros Né? Vamos mudar para milímetros aqui E trabalhar com 32 Tá? Então ela vai ficar com a espessura de 32 E aqui Ela vai ficar com a espessura de 32 Tá bom? Deu ok Beleza Vou agrupar de novo essa peça Tá bom? Vamos agrupar ela É... Bom, clica com o direito Né? Na peça agrupa, né? Agrupou para ela ficar igual aqui E clica com o direito E arrasta para cima da peça Que já está ali na parede Tá bom? Que aí você precisa vir aqui E alinhar essa peça É... Do lado certo aqui Para a gente Tá bom? Então eu preciso vir aqui Colocar ela mais ou menos aqui Vamos dar um ok Eu preciso movimentá-la, né? É... 3 centímetros Então eu vou vir em movimentação Eu já estou com 30 aqui Que é os... Né? Os 3 centímetros que eu preciso E dou um menos aqui Ela anda 3 centímetros Tá bom? Vou... Clicar... Segurar o ctrl E clicar na peça aqui, ó Clicar com o direito Agrupar tudo Né? Vou mudar aqui para centímetros de novo Tá bom? É importante... É importante não, né? Eu consigo trabalhar assim E eu prefiro trabalhar assim Né? Já falei isso umas 3 vezes nesse vídeo Então... Estou ficando até chato já Bom, enfim Então ela já está aqui aplicada, né? Então agora eu vou vir aqui Para a movimentação Vou dar uma rotação A rotação vai ser de 90 Tá? E eu vou girar ela 90 centímetros E não agrupou tudo Para variar, né? Aqui... Opa! Vamos lá Ctrl Z Voltou Beleza Então eu vou clicar aqui 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 E aqui Segurei com o ctrl Movimentação E aí a gente vai girar A peça se esmou de não girar Aqui, beleza Então vamos agrupar tudo Agrupa Pronto Beleza Beleza Virou uma peça só Vamos em movimentação E acho que agora ele vai girar 90 Opa! Beleza! Girou 90 Tá? Um erro que eu fiz aqui Tá vendo? Vamos ver aqui Primeiro que ele está com 1 centímetro de distância Tá? Então a gente vai vir aqui Pegar essa peça toda E vai tirar esse 1,18 Da parede posterior Eu quero com 0 Então eu quero que ela fique coladinha lá Tá bom? Eu vou desagrupar aqui galera Porque tem uma parada errada aqui no projeto Então eu vou desagrupar aqui Vou pegar as peças que estão Que eu preciso, né? Vou agrupar E aqui, ó Eu vou clicar com o direito E arrastar para essa peça aqui Beleza? E aí sim eu vou pegar essa mesma peça aqui E ajustar para esse lado Dar um ok Tá? E agora eu vou pegar aqui essa peça E vou afastá-la 3 centímetros aqui no deslocamento Tá bom? Vamos só verificar onde está o deslocamento Ele está no verde aqui No verde mais, né? E aí pronto Eu tenho 3 centímetros Bom galera Essa briga toda foi só para fazer o que? Para fazer esse fechamento aqui De 32 milímetros mais 18 centímetros Que dá 5 centímetros no total Por quê? Porque quando o marceneiro Ou quem vir instalar essa peça Ela já fica separadinha Certinho aqui da parede Beleza, pessoal? Bom galera Esse vídeo acabou ficando um pouco mais longo A gente teve alguns problemas aí De execução de algumas formas Mas é basicamente isso Que a gente queria fazer nesse projeto Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui E no próximo vídeo A gente vai começar a fazer a base Desse armário Desse armário Não, desse guarda-roupa Ou desse roupeiro Já fazer o rodapé E quem sabe já fazer a caixa Dela inteira Tá bom? Eu vou ficando por aqui Galera Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau